Valber Pereira Silva, 22 anos, Wagner da Silva, 31 e Johnny Carlos, 20 anos, foram presos em flagrante pelas polícias civil e militar nesta terça-feira durante a escavação de um túnel subterrâneo que daria fuga em massa para presos do Centro de Detenção Provisória de Pedrinhas, conhecido como Cadeião. Nós tivemos a informação através do serviço de inteligência da Polícia Federal, foi o primeiro topo, e a partir do momento que nós tivemos a confirmação que ali existia o túnel, eu pedi o apoio do Secretário de Segurança, o doutor Aloysio, que nos mandou todo o aparato da Secretaria, através da Polícia Militar, o Coronel Vila Asboa, juntamente comigo, comandamos a operação e lá detectamos, de fato, o túnel. A casa, que havia sido alugada pela quadrilha há cinco dias, fica a aproximadamente 30 metros do Centro de Detenção Provisória. A perícia do ICRIM voltou ao local para concluir os trabalhos nesta quarta-feira. O túnel cavado pela quadrilha já estava com quase seis metros de profundidade. Segundo a perícia, até esta quinta-feira chegaria dentro do presídio. Dentro da pequena casa, dezenas de sacos de barro e objetos usados pelos bandidos durante a escavação. Eles aproveitaram esta cisterna séptica para disfarçar toda a ação praticada durante a noite. Segundo informações da polícia, o homem que alugou a casa estaria sendo ameaçado de morte pela quadrilha e teve que sair do local onde mora, ao lado do lugar onde os bandidos estavam construindo o túnel. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, outras pessoas estariam envolvidas na tentativa de fuga em massa. Os três homens presos ainda estão sendo ouvidos pela polícia. Ainda não se sabe quem seriam os presos beneficiados com a fuga.